Morte trágica em travessia, Ari é o novo vilão da novela e faz vítima da novela das 9 da Globo. Ari irá ignorar a investigação, guerra morrendo fica até mais fácil. Ari irá se transformar no vilão de travessia, depois do capítulo 100 da trama das 9 da Rede Globo, escrita por Glória Pérez. Este capítulo deve ir ao ar no dia 2 de fevereiro. O arquiteto vai ser suspeito de ter mandado explodir o carro de guerra, Humberto Martins. Deixando o ricaço entre a vida e a morte na novela das 9 da Rede Globo. O namorado de Chiara, papel da influencer e atriz Jade Picon, irá roubar as ações da namorada e vai agir de forma fria ao falar do estado de saúde gravíssimo de seu sogro. Ari, na verdade, vai mudar o seu comportamento para causar uma reviravolta na trama. Glória Pérez, autora da novela, criou um atentado à bomba e vai fazer muito suspense sobre quem cometeu o crime. Uma bomba relógio vai ser colocada no carro de guerra. O veículo irá explodir e capotar. A autora irá deixar no ar que o culpado pelo atentado que o ricaço terá sofrido pode ser ali. O arquiteto vai estar com muita raiva porque guerra vai ter negociada a guarda de Tonho. Seu tom sombrio irá chamar a atenção de alguns personagens da novela. Gil, Rafael Losso, irá ficar abismado com a forma fria com que o arquiteto irá falar do milionário. O ex-namorado de Thalita, Dandara Mariana, vai perguntar se Ari conseguiu adiantar algum capítulo sobre o livro da construtora e o baranhense vai disparar. Fiquei mais preocupado em acompanhar o estado de saúde dele que qualquer outra coisa. Vamos ver como é que isso anda. Seu guerra morrendo fica até mais fácil. Tem que se organizar de alguma maneira. A empresa continua, não continua? Alguma solução tem que ter. Se ele continuar nesse estado, lá dentro do hospital, aí complica. A gente não tem autonomia para mexer em nada. Vai argumentar Ari, deixando Gil nervoso. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.